Atenção para o toque de três segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito esportado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. Flora, o programa mais jovem da Emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta. E eu, André Raí. Nós somos do programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos um convidado especial que irá conversar conosco sobre a quadragésima Comejaca, que foi realizada no domingo retrasado. Nós teremos também a nossa Agenda Jovem Espírita e as melhores músicas espíritas do movimento. E o programa de hoje, nós recebemos aqui especialmente o nosso ouvinte muito especial, que é o nosso querido, o Biraci Alves, o Birinha. Olá, Birinha. Olá, Léo. Tudo bem contigo? E hoje nós vamos falar sobre como foi a Comejaca. André e Birinha, como é que foi a Comejaca? Começa primeiro com o Birinha, convidado, tem que começar primeiro. Vai você, Birinha. Comeu muita jaca mesmo. Suco de jaca, bolo de jaca, empadão de jaca. Mas, olha, o encontro foi maravilhoso, realmente, deu muita jaca pro pessoal. O pessoal adorou mesmo. Mas, ô Birinha, conta pra gente um pouco como é que é o trabalho que você desenvolve lá na Comejaca. Bem, é toda a parte da recepção, da parte administrativa, né? Eu faço a parte das pastas, documentação do pessoal também, junto com o Bruno também. E esse é o meu papel lá no Comejaca, a parte da recepção. E como é que é esse trabalho de recepção? Vocês costumam conversar com o pessoal na entrada? Como é que funciona isso? A gente dá aquele abraço amigo, dá as boas-vindas pra eles, distribuir os bornais também, tudo pra faixa etária. E a gente faz a distribuição, depois a gente vai pro teatro, pro local, pra se dirigir pro local onde vai ser o Comejaca, né? E agora você, André, como é que foi? Bom, eu já tinha ido muitos anos atrás, já tem uns sete, oito anos aproximadamente. Eu fui na época quando eu era na Praça Seca. Ainda tinha a época da pernoite, só que na época eu não quis pernoitar, algo assim do tipo. Então eu vim, fui e voltei do Comejaca, que sempre são dois dias, sempre são os fins de semana. Acho que até hoje não foi feito em feriado, mas eu acredito que deve ter acontecido, mas não tô lembrando. E retornando, foi bem interessante, eu fui visitar como Espaço Jovem. Não sei se vocês acompanharam, eu fiz as lives lá na página do Espaço Jovem, só vocês acompanharem lá as lives do quadragésimo Comejaca. E quando eu cheguei, fui recepcionado pelo Beirinha, e aí eu comecei com as pessoas. Foi o que aconteceu esse ano lá no Frei Luiz, já tá acontecendo alguns anos lá no Frei Luiz. Se não me engano, acho que é o terceiro ou quarto ano que tá acontecendo lá. Quarto ano, já. Quarto ano já no Frei Luiz. Então, obviamente, o Frei Luiz, ele é uma mega cidade, só que a gente usa uma pequena parte, acho que usa uns 30% do local do Frei Luiz. E eu já cheguei na hora boa do evento, que foi o almoço. Foi ótimo. Chegou na hora boa, né? Na hora boa, na hora boa. O bacana é reencontrar pessoas que eu já faz muito tempo que eu não vejo. Por exemplo, eu encontrei vários evangelizadores que já conheci na Comerge, pessoas na época do Polo Único também, que eu já sabia, eu via de vista, assim, de olhar, mas nunca cheguei a ter aquele contato. Pessoas que hoje em dia eu não tenho mais contato, mas que conheço pelo meio espírita. E uma experiência que eu tive foi de reencontro. Foi de reencontros e descobertas, porque é uma atividade, é uma área pela qual que eu nunca, jamais conhecia. Então, assim, estar com pessoas novas, com jovens, que são ativamente ligados ao movimento espírita. Você vê a arte, você vê a música, você vê os temas, e tudo feito para os jovens. Você não vê em nenhum momento aquele... Às vezes o jovem fica olhando assim para o evangelizador. Ah, tio, só o senhor fica falando e eu, e eu. Não, foi 100% o jovem sendo o protagonista daquele evento. E André Ibirinha, quais foram algumas das atividades que foram realizadas lá na Comejaca? Ah, foi mais a parte do teatro e música também, né? A música, principalmente, teve mais música do que teatro, em vista dos anos anteriores, né? Sim, é o que eu pude perceber, é que a parte doutrinária, ela é feita na parte da manhã, a parte de sensibilizações. Lembrando que a parte doutrinária é abordada com o tema mesmo, é abordada com o tema que é proposto. Qual foi o tema desse ano, Ibirinha? Regenerarte. Isso, Regenerarte. Então, assim, foi Regenerarte o nome do tema, então foi tudo colocado e foi escolhido pelos próprios jovens. Então, de uma parte da manhã, tinha sensibilizações, tinha a parte dos grupos de faixa etária e legal. Apontando aqui uma coisa bem curiosa, que até já colocamos aqui no programa, mas é sempre bom reforçar. Os grupos de faixa etária são divididas como na comérgia, então você tem os pequenos companheiros, você tem o semente, o pólen, você tem flores, colheita e tarefeiros. E tem os membros de comissão também, tem reunião dos membros de comissão também e você tem os pais. Diferentemente da comérgia que você só vai os pais na reunião, na reunião inicial da prévia, os pais também participam ativamente. Tem uma sala dos pais, onde os pais vão trabalhando e propondo ideias para as atividades. E na parte da tarde acontecem as oficinas. E como é que funcionam essas oficinas? As oficinas são voltadas. A temática está sendo colocada, então o tema foi Regenerarte, então a ideia é que cada oficina fosse trabalhada e a oficina foi dividida em duas partes. A primeira parte foi colocada a questão do tema e a segunda de criação. Foi colocado o tema como por que uma pessoa está escolhendo aquele tema? Eu escolhi artes plásticas, então foi dividida artes plásticas, foi dividida a música, então surgiu composições, foi colocada expressão corporal com a dança, foi colocada literatura infantil com as crianças, as crianças junto com os jovens fizeram uma história na hora, foram eles que criaram, tudo ali foi 100% criado por eles. E por final foi feito o grupo de vídeo, a partir do pessoal de vídeo, que antigamente na comércia a gente chamava de break, break pedagógico. O break pedagógico que são as oficinas. É, lá no, lá na comércia no meu polo a gente chama de oficinas mesmo. Lá no meu polo também, é tudo, é tudo oficina mesmo, não tem... Eu era break. Mais chique que você, hein? Era break, agora que chama hoje em dia, aí mudou de meu caminhão mesmo, faço e agora estou na oficina, mas era, sempre foi break pedagógico. E assim, uma coisa de curioso também, que eu achei interessante de presenciar lá o Comejaca, uma coisa curiosa, é, teve a volta do almoço, teve a alimentação e teve um momento de, esse ano foi 40 anos do Comejaca. Sim. Então chamaram três pessoas que fizeram parte, em algum momento, da trajetória do Comejaca. Foi convidado três jovens, três pessoas, na verdade foram jovens. Uma, eu lembro do Gabriel. Já devem ter sido jovens, não é? Sim. Uma ainda é jovem, uma ainda é jovem. A Erika teve, acho que o Gabriel, se não me engano, ele teve a Rose. A Rose. A Rose. Esses três tiveram, tiveram uma passagem pelo Comejaca, em algum momento, passaram ali pelo Comejaca e tudo mais, e contaram a história deles, não no Comejaca, mas como a arte auxiliou. E o bacana é que você vê no que a Rose, hoje em dia, ela é artista plástica, consumia drogas, bebia e ela foi ajudada por uma igreja evangélica. Só para deixar bem claro que lá, foi uma roda de conversa, de perguntas e respostas, aonde que eles falavam o relato deles, somente a Erika era espírita. Os outros dois foram no Comejaca, conheceram o Comejaca, mas nunca foram, de fato, espíritas. Ah, então, o Comejaca, então, abre oportunidades para que pessoas que não sejam espíritas também possam participar, então? Sim, abre também. Ela faz essa ponte de também abrir. Digamos que você faz parte de um centro espírita, você tem um amigo seu que é evangélico. Ele pode participar? Pode, isso não tem nenhuma distinção. Eles só pedem para avisar antes, para poder inserir. Obviamente o contexto será espírita, mas eles vão abordar que é cristão. É Cristo, vai falar de Cristo. Falar de Cristo não tem problema nenhum. Então, lá tem jovens, tinha jovens lá que não eram espíritas? Sim, tinha. Tinha lá. E aí, esse relato justamente foram dessas três pessoas, que os dois são evangélicos e a outra é espírita, que é a Erika, que eu já tinha conhecido. Então, um é cantor gospel, atualmente, trabalha como cantor gospel. A Erika, ela não é cantora espírita, mas ela trabalha com música e também na evangelização dela, na mocidade. A Rose, ela é católica, evangélica, vamos dizer assim, evangélica, que ela foi convertida e hoje ela está com 61 anos e trabalha com artista plástica, trabalha com grafite na cidade de Deus. É interessante, né, a gente está vendo no movimento espírita muito essa questão do ecumenismo, que é o que tem que haver mesmo. É algo que é necessário no movimento, porque se a gente for analisar a doutrina, né, a doutrina, ela propriamente é a, se a gente for analisar a doutrina espírita, na verdade, ela é muito mais ampla. O que a doutrina nos expõe, né, é que um dia não vai haver essa divisão por religiões, entendeu? O ideal, né, do homem de bem, será um ideal que já vai fazer parte de todos nós. E o bacana, o bacana, eles colocando lá o relato de cada um vai falar sobre a arte. Todos eles falaram sobre a importância da arte, falaram um pouco também da evangelização, mas falaram da importância da arte. Então, assim, teve um momento que os jovens fizeram uma pergunta. A Erika, ela é negra e ela é mulher. E aí teve uma menina que perguntou, Erika, como é que eu posso me inspirar em você? Porque eu também moro em comunidade, sou negra, como é que eu posso me inspirar em você e como é que eu posso aprender um instrumento? Esse é o momento que me mexeu, porque assim, teve alguém ali, um jovem que conseguiu se reconhecer na Erika e tinha jovens que conseguiram se reconhecer no Gabriel, conseguiu se reconhecer na Rosa. Nossa, eu quero também ser uma artista. Eu também quero ser também uma pessoa, nenhum deles é famoso. Nenhum deles, assim, nossa, famoso. Mas quando você está seguindo a sua vida... Até porque o objetivo não é esse, né? O objetivo, a gente, da própria doutrina espírita, é a gente apenas transmitir a arte, né? É esse que nós somos veículos, nós somos instrumentos, né? De trabalho. Sim, eu acho que essa parte, assim, pra mim, lá do evento, que foi do segundo dia, que são dois dias no segundo dia, que foi a parte do bate-papo, onde os jovens puderam perguntar e, assim, eles foram super abertos dizendo que, no caso da Rússia, que ela se envolveu, sim, com drogas. Falou que se chegou no fundo do poço. Ela até com uma coisinha, ela até comentou lá do relato dela, que a neta dela tem uma neta, a neta dela chegou até ela, sempre via ela bêbada, sempre via ela bêbada, que o vício dela era com o álcool. E, às vezes, ela usava cocaína, mas o vício dela era com o álcool. E ela, toda vez que a neta dela ia visitar ela, ela estava sempre embriagada. E ela tentava tomar um banho, pra tentar disfarçar que ela estava embriagada e dizer assim, vó, a senhora bebeu, né? Não, minha neta bebeu, não. Bebeu, sim, vó. A senhora bebeu. E ela dizia que, toda vez que a neta dela chegava, ela sentia um peso. Aí, a neta dela botava a mão, assim, na cabeça dela, sintomas de alcoolismo, desaparecia. Ela falou assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, ela foi e falou que encontrou a igreja evangélica, aonde que ela se converteu e conseguiu se limpar e viu na questão da arte. Primeiramente, ela não viu nada da arte, mas ela viu com grafite, olhou numa televisão, achou interessante e ela foi investir. Nisso que ela investiu, contando que ela falou que tem agora uns quase 20 anos que ela trabalha com isso. Só que, ela viu na arte uma oportunidade de poder aprimorar os seus conhecimentos. Ela falou que nunca tinha percebido que tinha uma aptidão com a arte. Então, você pode ver que a arte não tem idade. Então, com 40 anos, ela falou que conseguiu perceber. E ela falou que já tinha ido ao Comejac uma vez só, mas nunca se sentiu interesse, mas naquele momento foi. Pessoas que já fizeram parte do Comejac em algum momento, ou fazem parte, que é só a Érica que faz parte atualmente, como é que ela fazia, como é que isso refletia na sua vida. E do Gabriel, que hoje em dia ele é cantor gospel, o relato dele, foi que ele foi ajudado por mais um centro espírita lá, também acho que na Taquara, ou na cidade de Deus, agora não lembro bem ao certo. Não, não é Taquara, foi na Taquara. Na Taquara. E esse centro, ele começou a aprender a tocar violino. Começou a tocar violino. Aí ele gostou do violino, depois passou para a bateria, depois passou para a guitarra. E ele foi convidado para poder tocar para fora do país. Ele foi, junto com um projeto que existia, eu não sei se ainda existe, que ele falou o nome, mas agora não lembro bem ao certo, que pegava um projeto bem parecido com o projeto da Maré, com uma orquestra da Maré, do Complexo do Alemão, que pega esses jovens, ensina o instrumento e dá uma... Um suporte, né? Um suporte, uma oportunidade de poder cantar fora. E ele foi convidado, com violino e com violão. Quando ele voltou, ele falou assim, isso que eu quero seguir. E aí ele se encontrou na igreja evangélica, porque é uma instituição espírita, mas ele acabou se encontrando na igreja evangélica, até hoje ele visita as pessoas lá, mas ele se encontrou na parte evangélica, hoje ele é casado e tem a sua família e na igreja evangélica, hoje em dia ele tem uma banda gospel. Ele pôde apresentar lá um pouco do trabalho dele e foi muito bom. E a Érica falou um pouco dela, na parte espírita, dizendo que ela morava na comunidade, até hoje ainda convive lá na comunidade e tudo mais, comentou-se sobre o assunto, falou que ela queria aprender um instrumento e não tinha como comprar. E aí alguém lá do centro, auxiliou ela a comprar o instrumento, deu um instrumento pra ela, ela começou a pegar o instrumento, aprender. Chegou o momento que ela tava quase bem, o rapaz da casa espírita dela teve que sair. Saiu da casa espírita e ela teve que assumir a parte da mocidade com a música, a ambientação que ela teve que assumir. E aí ela falou assim, o que é isso? E agora? E ela foi, começou a se aprimorar, aprimorar e hoje em dia ela toca violão e hoje em dia ela tá ensinando aos jovens que estão na casa espírita dela. E ela falou, e nisso as meninas que lá que estavam lá se reconheceram nela. Nossa, comunidade, ninguém dá nada por você, ela foi, alguém olhou por ela, viu que ela tinha potencial, deu um instrumento e hoje em dia ela tá tocando, tá evangelizando e tá no caminho do bem. Todos os três estão no caminho do bem. Achei isso muito interessante, foi um momento lá do debate, do relato, do que o Comejaca fez pra mim ou coisa assim do tipo. Ibirinha, são 40 anos de Comejaca, como é que foi toda essa sua história na Comejaca? A minha história foi através, eu fui a primeira vez, eu tinha acho que uns 15, 16 anos, que eu também tenho o mesmo período da Comejaca, 25 anos também de Comejaca também, né? Aí eu fui, fui a primeira vez só pra conhecer. Gostei, eu falei assim, pô, esse negócio de Comejaca, o que que será isso? Aí gostei e tô lá até hoje. E aí, na época, ela construiu o Amazonas Air, que promovia o Comejaca, como o Bruno falou contigo naquela entrevista. Aí depois daquele dia, eu tô lá direto, né? Mas, Ibirinha, você só foi da parte administrativa ou você já passou por outras áreas? Já, já passei por outras áreas, serviços gerais, só não fiquei na parte da humanização, pra ser regenerador do jovem, mas já fiz serviços gerais, divulgação. E o que que você pode contar pra gente desses 40 anos de Comejaca? Algum momento que você tenha sentido que foi aquele momento marcante desses 40 anos? Ah, acho que todos eles são marcantes, mas não tem nada a declarar. E esse encontro é muito bom, convido todos os jovens, não só de Jacarepaguá, de outras casas espiritas que quiserem participar depois, pode nos procurar, que será sempre bem-vindo lá pra participar do nosso evento, né? É, até porque, gente, até vou contar uma coisa pra vocês. O nosso Ibirinha aqui é um dos incentivadores pra que a gente participe do Comejaca. Ele sempre fala com a gente isso, ele manda mensagem aqui pro programa, ele entra em contato pelo WhatsApp com a gente, fala por telefone com a gente, então ele é um dos maiores incentivadores do Comejaca e da Comerja. E, além de um dos nossos principais ouvintes também aqui do Espaço Jovem. Com certeza. Melhor ser jovem do que ser um jovelho, né? Como diz o meu pai, né? Ah, jovelho também é bom. Ah, com certeza. Mas, ó, na semana retrasada, eu fiz 53 aninhos, ninguém diz que tem essa idade toda. Ah, ainda teve um detalhe. No dia que tava vendo, no último dia da Comejaca, foi o aniversário do Ibirinha também. É, com certeza, né? É, porque o que eu ganhei foi parabéns. Parabéns, Ibirinha. Puxa, você não tem essa idade toda? Eu falei assim, tem, mas nem parece. Quer dizer, não tem que reclamar nada da vida, né? A idade tá na mentalidade, não no modo de viver. Com certeza. Então isso que é o bacana. Mas, André, quais foram, além dessas atividades, quais outras atividades que aconteceram na Comejaca? Você falou já de algumas oficinas que aconteceram, né? Sim, sim. Como é que foi a questão da parte musical lá? Tá. A parte da ambientação, vou começar primeiro da ambientação, que a ambientação é a parte interessante que você já prepara o jovem pra poder entrar no clima. Acalmar. Acalmar ou entrar no clima ou agitar. Ó, André, também nós tivemos a participação do pessoal lá de Santa Cruz, né? Sim, sim. Na ambientação de sábado, né? Que foi o pessoal do Coresc, o pessoal do Coresc foi, eu fiquei sabendo, a Carla, vi as fotos da Carla lá, o Coresc, que é o coral de Santa Cruz, foi no sábado. E no domingo teve a participação do Liz Donato com o pessoal lá da banda, é um grupo, na verdade, que é o Toque da Alma, que tá sendo feito pelo Liz Donato, tá sendo feito pelo o Pavani, o Renato Pavani, e também com duas pessoas que agora eu não tô lembrando, mas eles se reúnem, são espíritas que se reúnem com acompanhamento de voz, violão, teclado e o violino, se eu não me engano. É, o violino, quem toca mais é o Gabriel, né? Exatamente. Então, assim, aí teve esse momento de domingo que foi o momento da harmonização. Então, assim, que foi a Núbia, e depois, se eu não me engano, foi o Alexandre, mas depois... O Alexandre, foi o Alexandre. O Alexandre. Então, aí, foi basicamente isso, na parte da manhã. E na ambientação, como é que é feita a ambientação? Tava conversando com o Ítalo, o Ítalo e o Marconi, que eles que cuidam da parte da ambientação. São os próprios jovens que fazem. Os próprios jovens se reúnem meses antes. A primeira reunião, geralmente, acontece lá pra pós-comérgio, a primeira reunião do Comejaca da ambientação. Pós-comérgio, eles se reúnem. Passou o comérgio, se reúnem, e vão começar a pensar músicas que serão tocadas para o evento. Mesmo que seja distante, já vão pensando, gente, que música? E começam a ensaiar. Segundo o que eles comentaram comigo, eles se reúnem pelo menos duas vezes no mês, quinzenalmente, e quando tá faltando um mês pro evento, se reúnem todo final de semana. Vão passando, e são em torno de dez a doze jovens, tocando violão, carrão e instrumentos de percussão. O que tiver, eles vão tocando. E eu achei interessante, é que você tem jovem do Pólen, cantando. Jovem do Pólen também, com percussão, com carrão. Pólen, pra quem não sabe, é um grupo de faixa etária da Comerge, e também do Comejaca, que das idades de onze a doze anos. E assim, você vê que eles tocando e supermente afinados. Sim, são os grupos, inclusive, mais novos, que tem tanto na Comerge quanto na Comejaca. E também nós tivemos o negócio do Jacachou também, que foi um sucesso também. Ah, Mirinha, fala do Jacachou pra gente. Ah! O Mirinha gravou aqui o Jacachou, inclusive vai enviar depois o vídeo pra gente, a gente vai postar na página do Espaço Jovem. Bem, o Jacachou, nós tivemos até o filho da Meg, o Lucas, ele tem onze anos, ele declarou um poema de Alta de Souza, que ninguém conseguia decorar. Sim. De dois minutos ele falou sozinho. É verdade, ele até, ele também fez, também, o filho da Meg, que é uma das coordenadoras do evento do Comejaca, ele declamou o poema daquela música, a música, não é gratidão, mas é da Maria Dolores, se não me engano. É, da Maria Dolores. Que ele declamou, eu fiquei assim, gente, ninguém lembra de essa música, ninguém lembra. Porque assim, ela é muito difícil, se você quiser ele sentir a paz dentro de ti, escuta meu irmão, faça silêncio e espera, a volta de primavera, eu falei assim, gente, peraí, eu não li, eu gravo direito isso daí. No dia que ele declarou no Jacachou, eu fiquei esterrecido de ver ele, eu fiquei de boca aberta, falei assim, caramba. Conta aí, mais aí sobre o Jacachou, conta aí, conta aí. Várias músicas, espírito do movimento, o pessoal pulando, parece pipoca na panela, né? Há uma coisa interessante também do Jacachou, que até a Meg comentou comigo lá, durante o Comejaca, pode falar. É, uma questão que eu queria esclarecer, é que o Jacachou é a prévia da Comejaca. É, isso. Vocês já me estão perguntando assim, o que é Jacachou? É, nós não temos a prévia da Comejaca, então, nós temos o Jacachou, a prévia da Comejaca, né? Sim, o que a Meg comentou é que justamente o Jacachou, além para poder auxiliar na arrecadação de fundos, também além da prévia, ela justamente para poder já deixar os jovens animados para o que... Vai rolar na Comejaca. Vai rolar na Comejaca. O interessante, ela falando comigo, que os preços são super preços, super baratinhos. Ela falou que a coisa mais cara custa 3 reais, justamente porque, primeiramente, os jovens que frequentam a Comejaca são a maioria dos jovens carentes. Então, assim, mesmo que você não ganha lucro de uma parte, até porque a ideia não é para você ganhar lucro, a ideia é para você conseguir pagar as contas, o espaço. Na verdade, é ajudar no custo, né? Exatamente. Isso é do custeio. Do evento. Sim, além de você ajudar no custeio, o importante é isso, o todo mundo está satisfeito. E nisso, ela falou que o Jacachou, essa ideia do Jacachou surgiu algum tempo atrás e deu super certo e eles querem fazer sempre. E encheu. O Bruno Bozomê também falou isso na nossa entrevista aqui no programa Espaço Jovem. Ele estava falando justamente dessa importância, da ideia desse Jacachou. Entendeu? Que a ideia foi justamente para poder já começar a atrair os jovens para irem a Comejaca. Por isso, a ideia dessa prévia, que é como ocorre também na Comeerge. A Comeerge é o mesmo sistema. É feita prévia para que ocorra uma integração e estimule o jovem a ir a Comeerge. Sim, isso eu acho muito importante. E deu super certo. Ela falou que sempre é um sucesso. Porque o jovem já fica naquela ansiedade. Gente, tem um Comejaca, Comejaca, Comejaca. E ninguém entende nada. Acho que o jovem vai Comejaca, não sei para onde. É, o pessoal faz essa brincadeira. Outro dia eu estava em um evento espírita, o pessoal estava até falando, eu estava falando sobre a Comejaca, né? Aí eles falam do nome da Comejaca. Mas por que Comejaca? Porque lá tem Jaqueira? A gente já estava falando aqui. Lá até tem Jaqueira, mas não é por causa da Jaqueira. Por causa do próprio bairro de Jacarepaguá. Sim, exatamente. Mas agora a gente vai dar um rápido intervalo. E nós voltaremos para falar da Comejaca. Estamos apresentando o Espaço Jovem. Jovem. E voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. No programa Espaço Jovem de hoje, nós estamos com um convidado especial, que é o Biraci Alves, o nosso querido Birinha, que é um dos nossos ouvintes aqui do nosso programa e da nossa rádio Rio de Janeiro. E estamos falando sobre a 40ª Comejaca. Mas antes da gente voltar com a nossa discussão, agora tem uma música, né, André? Sim. O nome da música Não É Mole Não, de composição de César Tucci e cantado por ele mesmo. Se a sua fé é como gelatina, é mole, é mole, balança, por qualquer coisa desmancha. Preste atenção no que Jesus ensina, porque a fé verdadeira move até colina. Se a paciência é como sorvete, derrete e quando esquenta, desaparece. Preste atenção no que Jesus indica, um dia a terra será de quem se classifica. Se o seu amor é como chiclete, é doce só no começo, depois logo esquece. Trudendo, puxendo, estoura a qualquer momento. Preste atenção no que Jesus dizia, amai-vos como eu vos amei, sempre e todo dia. Amai-vos como eu vos amei, sempre e todo dia. Rapadura é doce, mas não é mole, não, se quiser crescer. Rapadura é doce, mas não é mole, não, se quiser crescer. Rapadura é doce, mas não é mole, não, se quiser crescer. Tem que se dar, tem que se esforçar, tem vontade de montão, tem que doar, tem que perdoar, serena sem coragem, tem que se dar, tem que se esforçar, tem vontade de montão, tem que doar, tem que perdoar, serena sem coragem, rapadura é doce, mas não é mole, não, se quiser crescer. Rapadura é doce, mas não é mole, não, se quiser crescer. Rapadura é doce, mas não é mole, não, se quiser crescer. Tem que se dar, tem que se esforçar, tem vontade de montão, Tem que doar, tem que perdoar, serenar seu coração Tem que se dar, tem que se esforçar, tem vontade de montar Tem que doar, tem que perdoar, serenar seu coração A padrura é doce, mas não é mole, se quiser crescer A padrura é doce, mas não é mole, se quiser crescer A padrura é doce, mas não é mole, se quiser crescer A padrura é doce, mas não é mole, se quiser crescer E a terra será, de quem se pacifica E essa foi a música, não é mole não, de composição e cantado pelo César Tucci César Tucci, pra quem não sabe, ele é um dos compositores do álbum Cancioneiro Espírita lá de São Paulo Um abraço pro Cancioneiro Espírita Cancioneiro Espírita foi um álbum criado pra poder reunir várias músicas infantis E da evangelização também, mocidades, da região da grande São Paulo Então deixo aqui um abraço, aqui pro César Tucci E pra galera lá de São Paulo, os paulistas, que aqui acompanha também o nosso programa Espaço Jovem E o programa Espaço Jovem de hoje, está falando sobre a 40ª Comejaca Que é a confraternização de mocidades espíritas de Jacarepaguá E aqui no nosso estúdio, nós estamos com um grande ouvinte nosso aqui Que é o Birajara Alves Birinha O Biraci Alves Birinha, me diz uma coisa Como é que você estava me contando aqui com relação à peça de teatro Que foi realizada lá na Comejaca Como é que foi essa peça? Conta um pouquinho pra gente Essa peça foi mais pra sensibilização do trabalho do jovem no sireno domingo de manhã Contando o que é a arte dentro do movimento espírita Aí depois eles podiam Pra eles podiam desenvolver o trabalho na parte da manhã Mas aí como é que foi essa apresentação? Diz um pouquinho pra gente Olha, o que eu pude assistir Era uma oficina Que a pessoa chegava e procurava Pra saber o que ele ia procurar dentro da arte Dentro do movimento espírita, né? Entendi André, o que você achou da apresentação? Do encerramento? Isso, ok Do encerramento eu achei interessante É pra começar pra te dar café Então E pra falar um pouco sobre o encerramento O que eu achei mais interessante O que eu achei muito importante Na minha percepção Foi das crianças Das crianças que eu me refiro Aos pequenos companheiros O Polly Quando eles montaram uma historinha Que foi tudo montado por eles Porque o tema era regenerar arte E esses jovens Eu acho interessante que Eles montaram um livrinho enorme O livro assim De uns Quase um metro basicamente E ele girava com umas coisas lúdicas Que aí contava Quem tava contando o Bruno O Bruno Que é um dos coordenadores Tava contando a historinha E as crianças passavam o livrinho Com o que o Bruno tava contando E eu acho interessante Que foi criado por eles mesmos E assim E eles estavam na frente do palco Olhando assim Pras pessoas As pessoas com vários flashes Porque tava com o celular Gravando esse momento maravilhoso E eu achei interessante Que assim E elas em nenhum momento Ficaram com vergonha Nenhum momento Se intimidaram Nenhum momento Ficaram assim Nossa Por que tão olhando pra mim Nenhum momento Elas se sentiram em casa Impressionante né Beira Justamente E assim Eu achei interessante Mas interessante Que as crianças Elas se interessam demais Por querem participar Diretamente do evento Será que eu posso cantar? Será que eu posso Eu falo assim Eu falo Vocês tem que ir lá Com os facilitadores E o estudo de vocês Ah Então Eu vou ver Daqui a pouco Eu falo com o senhor Tá Bom Pode deixar E o bacana da música Assim Da música propriamente dito Tem os microfones Plugados Os microfones plugados Que a gente diz É o microfone ligado São os microfones plugados E os instrumentos Durante os intervalos Ou até mesmo na ambientação Fica uma galerona Se fosse umas 10 cabeças 10 a 15 cabeças Só jovem Você não vê Facilitador ali não No máximo que você vê Um facilitador É ajustando ali O microfone Ver se tá muito alto Se não tá dando microfonia São esses detalhes técnicos Mas assim Eles fazem literalmente A ambientação Eles tem uma iniciativa própria De fazerem parte Da Da oficina deles Oficina deles Aí também tem uma Constituição da dança Que eu achei que Me emocionou um pouco também Que eu confesso que Me deixou um pouco emocionado Foi da dança Porque da dança Pegaram a música Do Jonathan Moreira O que fazia de especial Mas antes Tava com uma música aleatória E aí A sensibilização Da parte da dança Lá das apresentações Um expressando Com o seu corpo Aí um batendo no outro Aquela coisa toda Um encostando Pegando as amarras Amarrando no braço Colocando vendas Aquela coisa toda E vão se amarrando E tem um momento Que começa a tocar a música Do Jonathan Moreira Foi então uma atividade De expressão corporal Né André Sim Foi uma atividade De expressão corporal Porque cada Cada um tinha a sua oficina Então assim Foram as que Em torno de sete oficinas No total Sete oficinas Sete oficinas No total E essas oficinas Tinha que apresentar Algo para os demais Então assim E detalhe As oficinas Não tinham Limite de idade Não tinha Então você tinha Pequenos companheiros Com o pessoal Da expressão corporal Você tinha Pequenos companheiros Também Com o pessoal de música E o bacana Até que eu apontuando Pequenos companheiros Estavam com Com o chocalho E estavam pegando O ritmo certinho E tudo mais Mas a parte que Me chamou a atenção Foi da parte do livro Com as crianças Dos pequenos companheiros E do Flores Que estava ali Os facilitadores Mas estava também O pessoal do Flores Que ajudaram A montar A parte da literária E assim O Bruno estava lendo E assim Eu achei muito interessante E até está comentando Até reforçando Que assim As crianças Como elas não têm vergonha Elas fazem mesmo Elas não têm vergonha Não se esconde Não se prende Não Elas são crianças Que realmente querem fazer E o interessante também Que no sábado Antes de cerrar o dia de sábado Nós tivemos Uma colega nossa A Júpila Interpretando uma peça Teatral Ela leu Um poema Um poema não Uma mensagem Acho que a gente foi De alta de Sousa Falando da borboleta O voo da borboleta Todo mundo ficou Parando para ouvir O final da história E essa Nessa parte da borboleta Foi mais para Essa habilitação do Domingo também Para os jovens Sim Porque lá os temas Até mesmo As oficinas As pessoas Eu interpreto Que as oficinas São coisas meio aleatórias Mas não Coloca aquela oficina ali Para o outro Não, não Todas elas têm Um fundamento Então todas elas foram criadas Foram criadas Para representar o tema E não assim Vamos deixar livre Tudo bem Livre tem que ser livre A criação é livre Mas você tem um objetivo Uma criação Sem um objetivo Não tem Não tem Não tem valor Então você Eles fizeram justamente Toda a apresentação A montagem Como foi feita Tudo foi baseada Com o tema Então pelo Pelo que vocês estão falando Então foi uma Oficina de contação De histórias Foi uma oficina musical Sim Né Teve de vídeo Teve também uma de vídeo Como é que foi a de vídeo Foram Eu nem eu estava sabendo Foram tirado fotos E gravado vídeos Eu juro Eu não estava reparando Até eu também entrei no vídeo E não estava nem sabendo Eles pegaram fotos De vários momentos Dentro do Comejaca De sábado e de domingo E gravaram vídeos Das pessoas conversando Das pessoas brincando Dos jovens brincando Dos jovens interagindo Dentro das atividades Dos estudos de faixa etária Na ambientação Durante as entrevistas E fizeram um compacto De um vídeo De cinco minutos De todo o evento E assim O bacana é que eu estava Tentando ver Que eu conheci com o Alexandre Amorim Que ele estava fazendo Parte do Do vídeo Eu falei assim Ô Alexandre Eu não vi em nenhum momento Você gravando isso Como é que aconteceu Ele falou assim A única resposta Que deu para mim Foi Quando a espiritualidade Ajuda Ela ajuda Mas eu não lembro Entendo uma coisa Não é para você ver É para as pessoas Apreciarem Gostou? Gostei Mas como é que tinha Uma foto minha que eu não vi? Tenta não entender Apenas aproveite Absorva Absorva Eu falei assim Aí eu fiquei pensando Assim Batutando E o importante do vídeo Foi também te mostrar Toda a questão De como foi feito Como as pessoas chegaram No sábado Como foi feito A construção de sábado Fechou sábado Começou domingo Como foi a construção De domingo E como se chegou Até o final Do pessoal se reunir No final ali Teve até foto No final O pessoal se reunindo Para poder se organizar Tirando foto E colocaram lá no vídeo Eu não sei como Mas colocaram Eu fiquei assim Gente E a ideia justamente Do objetivo do vídeo Foi esse Como é regenerar arte Como a arte Regenera o ser E aí foi mostrando Do passo O pessoal Todo mundo tímido E o pessoal No grupo faixa etária Mostrando vídeos Eles colocando A hora do almoço O lanche O pessoal também Comentando Cantando O pessoal da limpeza Da limpeza Foi todo mundo Assim Administrativo Atendimento fraterno Grupo de paz Foi tudo Tudo Do início ao fim Foi 5 minutos de vídeo Mas foi o melhor vídeo Que eu vi Sem dúvida Nós já estamos lá No Fri Luiz Fazendo uma comércio Já tem uns 4 ou 5 anos Mas eu acho que uns 4 anos Antes nós realizávamos Lá na Praça Seca Até a próxima residência também Mas Em virtude das Das confusões Na Praça Seca Mas aí nós mudamos Lá pro Fri Luiz E todo mundo gosta De ir lá pro Fri Luiz Sim Porque o espaço Do Fri Luiz É um espaço grande Né Beirinha Você estava até Me falando isso Eu já tive oportunidade Uma vez Lá no Fri Luiz O espaço Que eles tem lá É um espaço enorme E abriga melhor Um evento Como esse Que é o porte Do Comejaca Né Porque a Comejaca Ele é um evento grande É interessante Se vocês estão falando Da Comejaca Eu não pude estar presente Porque eu estava Num outro evento Da Rádio Rio de Janeiro E a gente aqui No Espaço Jovem A gente se divide Né Um vai pra um lado Um vai pro outro Pra gente poder Tá conseguindo Tá trazendo as informações Todas pra vocês Então isso tá me lembrando Os demais eventos De juventude Que tem no movimento espírita Isso tá me lembrando O próprio evento Que é da minha região Que é o Conjevita No Conjevita A gente também Tem esse trabalho Também De oficinas Onde primeiramente É trabalhado Um determinado Tema Com os jovens A luz da doutrina espírita E depois É trabalhado Das oficinas E também tá me lembrando Também o IAMI Que é a Integração Artística Das Mocidades Espíritas Que é no quadro Já é do segundo seu E o IAMI É também A juventude Antes de estar promovendo Apresentações De expressão corporal De teatro Entre outras apresentações Eles Anteriormente A mocidade Senta Eles fazem Um estudo Da doutrina espírita E depois Idealizam Como eles vão Desenvolver Aquele tema Ou em forma De vídeo Ou em forma De uma Apresentação Artística E outros encontros Como a Combrage Que eu também Pude acompanhar Em Brasília Há pouco tempo A Combrage Também foi assim A gente Primeiro a gente Trabalhou a parte Inicial da Combrage Onde Teve A parte Doutrinária Onde a gente Falou sobre a doutrina espírita E depois E depois Os jovens Também tiveram Oficinas A gente vê Que todos Os encontros Espíritas De juventude Eles têm Essa Premissa De envolver Não só A parte Doutrinária Como também A parte Artística Porque faz parte A evangelização Na casa espírita É isso É você Não só Estar Abordando A parte Doutrinária Mas você Estar Juntamente Com a parte Lúdica Passando Para o jovem A doutrina espírita Ah uma curiosidade Que eu lembrei também Léo Até apontando A situação Uma das oficinas Que eu achei interessante Que eu nunca tinha visto Essa oficina Foi a oficina De culinária Como é que era feita Essa oficina De culinária Tinha parte Do almoço Tinha parte Do lanche As pessoas Que queriam fazer Parte da oficina Elas ajudaram A fazer a comida Obviamente Você tem uma idade Mínima Para isso Então E também No final Eles montaram A sobremesa Então assim Tinha também Oficina de culinária Aí no final Eles nos presentearam Com docinhos Eles mesmos fizeram E assim Tavam muito gostosos Muito gostosos E assim Além da arte Artística O alimento Também é uma parte Artística Com certeza E eu conheço Gente Que legal Que ideia interessante Porque lá Na comérgia Pegando um pouco de comérgia Quem faz a oficina De culinária É os pequenos companheiros Lá não Você viu Que o tarefeiro Foi para a cozinha Ajudou a cortar Cebola Ajudou a fazer Lá A salada A salada E realmente Eles fizeram Botaram a mão Na massa mesmo Nenhum momento Fizeram assim Como é que eu vou te ajudar Não Eles ajudaram A fazer salada Eles ajudaram A preparar os sucos Eles fizeram A única coisa Que o pessoal da cozinha Fez É ficar Supervisionando Apesar de alguma ajuda Eles faziam Mas tiveram Tiveram Toda a liberdade Além dos docinhos Estarem gostosos A Comejaca Feito Os 40 anos Tiveram A oportunidade De cantar Parabéns pra mim Eu nem Nem esperava É verdade O pessoal Fez essa surpresa Pra mim Vira Tão te chamando Na em cima Aí quando eu fui lá Ver Aí começaram Até a cantar Parabéns pra mim Exatamente 40 anos É a honra De fazer aniversário No Comejaca Pois é São 40 anos De Comejaca E quantos anos Berinha 5.3 Não escondam a idade não A idade boa Então 53 anos E é isso Né É E agora Nós iremos então Para a nossa Agenda Jovem Espírita Espaço Jovem Agenda Jovem Espírita E na nossa Agenda Jovem Espírita De hoje temos No dia 18 de agosto Às 8h30 Irá ocorrer No Andaraí O 28º Conjevita E o 7º Encontro Da Família Promovido Pela Área De Evangelização Do 12º Seu O evento Tem como tema Reconecta Agora Espírito Espírita Espiritualidade E aborda Como estamos Com a nossa fé O 28º Conjevita Será realizado No Centro Espírita Ibirajara Que fica na rua Barão de São Francisco 156 No Andaraí E as inscrições Podem ser feitas Através do Facebook Facebook.com Barra Conjevita Repetindo Facebook.com Barra Conjevita E no dia 18 de agosto 535 535 Fonseca Em Niterói E para você se inscrever No encontro É só você acessar O site www.simpla.com.br Barra Emen Repetindo www.simpla.com.br Barra Emen E também E também no dia 18 de agosto Às 8 horas da manhã Irá ocorrer Em Bento Ribeiro O nono Catedral do Som Promovido Pelo Centro Espírita Luiz Sérgio O evento Tem como tema Juventude é vida Espiritismo e arte E terá participação Dos cantores Hércules Mota Ana Cláudia Bittencourt Grupo Anima Grupo Bem Mais de Seis Grupo Carpe Diem O cantor Tiago Brito O cantor Robson Ribeiro E muito mais O Centro Espírita Luiz Sérgio Fica na travessa Da Fontinha Número 20 Em Bento Ribeiro E no dia 24 de agosto Irá ocorrer Em Irajá O 18º AMI Promovido Pelo Centro Espírita Humildade e Amor O AMI É um encontro De arte espírita E terá Participação Da banda Acorde de Luz Do grupo Estradas Que é de Do grupo Estradas Do cantor Liz Donato E da cantora Bianca Guimarães Além do Corpo de Teatro Rodrigues de Oliveira Da Congregação Francisco de Paula O Centro Espírita Humildade e Amor Fica na rua Cisplatina 148 Em Irajá E no dia 24 de agosto Às 19 horas Irá ocorrer Em Mesquita A peça Sempre Contigo Promovido Pela Casa das Artes De Cordovil A peça É de direção De Paulo Fernando Mello Sob E o roteiro De Gilberto Magalhães E apresenta As obras E é inspirada Nas obras Psicografadas Por Chico Xavier A apresentação A apresentação Será realizada Na Irmandade Espírita José da Luz Que fica na rua Júpiter 696 Em Mesquita E nos dias 24 e 25 de agosto Irá ocorrer Em Niterói No Teatro Eduardo Craixete A peça Lembranças De Outras Vidas A peça De direção De Renato Pietro Com atuação De Marília Dani Paulo Hernani E Ellen Mesquita Para maiores informações É só você acessar O site Ou é só você Ligar para o telefone 2717 0671 Repetindo 2717 0671 E o Teatro Eduardo Craixete Fica na avenida Roberto Silveira 123 E Caraí Em Niterói E a Companhia Teatral Os Mensageiros Estará Apresentando No dia 21 de agosto A peça Renúncia O Musical Baseado Na obra De Chico Xavier A peça É de direção De Kaique Assunção E direção musical De Antônio Esmirelli A peça Terá participação De Betânia Bucontum Kaique Assunção Gustavo Xavier Fabiana Slaberti Haroldo Mendonça Lili E grande Elenco A peça Estará em cartaz No Teatro Rival Petrobras Que fica na rua Álvaro Alvim 33 Na Cinelântia E para encerrar A nossa agenda Jovem Espírita De hoje No dia 22 de setembro Às 16 horas Irá ocorrer Em Niterói O 11º Unificarte Que é a mostra De arte espírita Da Unificação Espírita Em Niterói O evento Terá participação Da Companhia Teatral Mensageiros Do cantor Júnior Vital Do cantor Ricardo Sardinha Do cantor Gabriel Leite Além De pintura Mediúnica Com Layrton Vargas Unificarte É organizado Pelo Centro Espírita Fé e Esperança E Caridade E será realizado No Hotel Mercury O Hotel Mercury Fica na Avenida Mário Guimarães 520 Centro Em Nova Iguaçu E essa foi A nossa agenda Jovem Espírita De hoje Felicidade E alegria Cultura Boa Felicidade E alegria Cultura Boa Música Conteúdo E informação Rádio Rio de Janeiro A Rádio Toda Família Pode Ouvir Pela Rádio Rio de Janeiro Espaço Jovem E conferimos agora a nossa agenda Jovem Espírita com diversas atrações para a sua semana E o programa Espaço Jovem de hoje falou sobre a comejaca que é a confraternização de mocidades espíritas de Jacarepaguá e eu gostaria de deixar umas palavras finais para o nosso Birinha Fala Birinha Não tem como agradecer a você Léo por essa participação aqui nesse programa maravilhoso e convidar todos os jovens a participarem também ano que vem do nosso comejaca tá e qualquer coisa estamos sempre dispostos para ajudar vocês estamos estamos encerrando nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e agradeço também ao Bruno Bozomé pela oportunidade de participação lá na comejaca e acompanhando a gente com nossas redes sociais youtube e whatsapp até o próximo programa tchau 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 A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem a Rádio Rio de Janeiro